Música Toda minha vida Ó Senhor te amarei Pois não foi a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa nova E me leva até o céu Música Toda a ordem às estrelas Música Eu me sinto tão cedo Música No teu corno altíssimo Não há ferro Nem corta Que fiquem de pé diante de nós Tua doença Me curva Que fiquem de pé diante de nós Pois tua palavra É pura Estudo Estudo Para os que me lhe crê Não há ferro Nem corta Que fiquem de pé diante de nós Não há doença Não há doença Não há doença Não há doença Vem Aleluia Aleluia a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus machte a tua vida